Item 13, processo 48.500.13.16.2012.56 Anoence a transferência do controle societário direto da empresa Ventos do Sul Energia S.A. A ser realizada por meio da cisão da atual controladora Enerfim Enervento S.A. Em favor da futura sociedade resultante da cisão a Enerfim Enervento Exterior S.L. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Quem estará lendo a decisão é o diretor Julião Coelho. A Ventos do Sul Energia S.A. é produtora independente de energia atualizada a implantar e explorar as usinas eólicas listadas abaixo e todas localizadas no município de Osório, Rio Grande do Sul. Os empreendimentos já estão em operação comercial conforme despachos da SFG. Em 23 de fevereiro de 2012, a Ventos do Sul solicitou anúncia prévia para transferência do seu controle direto. Em 6 de março, a SFF analisou a situação da imprensa setorial autorizada no sistema de informação da ANEL e se existe processos punitivos em andamento na SFG. Em 8 de março, por meio da nota técnica 107, a SFF analisou o pleito e concluiu que não haverá óbvios para anuência. A procuradoria, por sua vez, vistou a proposta de resolução. Em 12 de março, o processo foi distribuído ao doutor Edivaldo e ao relatório. Procuradoria. Também aqui não há comentário jurídico a fazer. Atualmente, a empresa possui a seguinte composição acionária. 91% da Enerfim Enervento S.A. e 9% da Wobain Wind Power Indústria e Comércio Limitado. Por sua vez, a atual controladora direta da interessada, a Enerfim Enervento, sociedade com sede na Espanha, controlada pelo grupo Elecnor, apresenta a seguinte composição acionária. 70% da Elecnor S.A. e 30% do NCG Banco S.A. Abaixo, são apresentados dois diagramas que caracterizam a situação atual e depois da operação pleiteada. E algo que se verifica é uma cisão da Enerfim Enervento. Ah, tá, porque eu estava vendo que está tudo igual, porque os percentuais da Enerfim são... É, é verdade. E aí passa a se caracterizar, então, no lugar da Enerfim Enervento, a Enerfim Exterior, que detém os mesmos 91% hoje detidos pela Enerfim Enervento e os 9% restantes ficam com a Wobain. Na operação sob exame, a Enerfim Enervento passará por um processo de cisão parcial na Espanha no âmbito de um processo de reorganização societária do grupo Elecnor, do qual resultará a constituição de uma nova sociedade espanhola denominada Enerfim Enervento Exterior S.L., que terá a mesma composição acionária da atual Enerfim Enervento, participação de 70% da Elecnor e 30% do NCG Banco, e cujo único ativo será a atual participação de 91% do capital social da Ventos do Sul. Portanto, essa operação alterará o controle societário da Ventos do Sul, passando a ter como controladora direta a nova sociedade a ser constituída, a Enervento Exterior, porém a mudança não afetará seu controle indireto, que permanecerá sob a titularidade do grupo Elecnor e do NCG Banco. A interessada argumenta que o processo de cisão da controladora visa separar os investimentos do grupo em parques eólicos na Espanha, que permanecerão com a Enerfim Enervento, dos investimentos em parques eólicos estrangeiros que serão transferidos a Enervento Exterior. Argumentou ainda que, diante das práticas de governança corporativa espanholas, a aprovação da operação de cisão está condicionada, no enche da ANEL, à transferência de controle societário da Ventos do Sul. Em operações de transferência de controle societário, a SFF tem exigido a comprovação dos requisitos necessários contêm a idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal da pretensa controladora, que no caso em análise será a Enervento Exterior. Tendo em vista que a Enervento Exterior apenas passará a existir após a operação de cisão, essa opção tornou-se inexecuível. Assim, para suprir essas exigências, a interessada apresentou os documentos espanhóis da Enerfim Enervento, acompanhados de atestado de equivalência do Escritório Comercial da Embaixada da Espanha datado de 12 de janeiro de 2012, equivalentes ao dos documentos exigidos de sociedades brasileiras pela SFF. A interessada também encaminha o anel ao projeto de cisão da Enerfim Enervento, no qual constam os elementos patrimoniais que serão transferidos para a Enervento Exterior. Desta forma, verifica-se dos autos que é interessada fornecer os documentos referentes à regularidade jurídica, financeira e fiscal da Enerfim Enervento S.A. A SFF considerou o atendimento dessas exigências pela troca controladora suficiente para corroborar a regularidade fiscal, econômico-financeira e jurídica da futura sociedade controladora resultante da cisão. Além disso, não há registros de inadimplências com relação às obrigações setoriais e não foram identificados processos punitivos em andamento quanto autorizado. Assim, não se vislumbram óbvios para anuir as operações de transferência de controle societário. Diante do exposto e do que consta do processo 48.513.16.2012, vota o doutor Edvaldo pela emissão de resolução autorizativa que visa anuir com a transferência de controle societário da Ventos do Sul Energia S.A. detido pela Enerfim Enervento S.A. para a futura sociedade resultante da cisão a Enervento Exterior. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Acompanho o doutor Edvaldo. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Doutor Edvaldo, decidindo a premissão de resolução autorizativa que visa anuir a transferência do controle societário da Ventos do Sul Energia S.A. detido pela Enerfim Enervento S.A. para a futura sociedade resultante da cisão a Enervento Exterior.